Boa noite. Boa noite. Que nós temos tido todas as quintas-feiras. Nessa vez nós teremos um importante tema que já tem se tornado até recorrente da sua importância, que são as lições aprendidas da indústria aérea espacial aplicadas à indústria de óleo e gás. Mas realmente vai ser uma palestra muito interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de lembrar que o SPE tem mantido as suas atividades. Todas as terças-feiras nós temos as terças técnicas às 18 horas. A nossa próxima terça técnica será com o Antônio Lido Pinto, gerente executivo da Petrobras, atualmente na PPSA, falando de implantação de projetos offshore, uma palestra imperdível. No dia 9 nós teremos uma mesa redonda do WIM e todas as terças-feiras continuamos com as terças técnicas e nas quintas-feiras este evento se mantém o SPE Web Talks. Gostaria imensamente de agradecer, além da presença de vocês, à disposição do Alberto e do Douglas, que estão aqui compartilhando seus conhecimentos com a gente, a moderação do Rodrigo Reda, e no backstage o Youssef, o Max, a Jennifer, que fazem esse evento acontecer. Então, gostaria de lembrar também que nós estamos no processo de associação para o SPE. Nesse momento, a associação do SPE está extremamente baixa, são apenas 20 dólares por ano para aqueles que escolherem a revista ou a JPT digital, e ainda um waiver para aqueles que estão em transição de carreira. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade que não pode ser perdida, e nesses momentos, sem dúvida, a SPE nos ajuda muito com o seu networking e com o seu compartilhamento de conhecimentos. Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Por favor, Rueda, a tela é sua. Muito obrigado, Pedroso. Boa noite a todos que nos acompanham hoje. Obrigado pela introdução. Pedroso, e realmente, como você falou hoje, temos dois convidados de alto destaque, um tema que há muito tempo estávamos querendo organizar, e a gente agradece muito o contato e o apoio dos membros da diretoria, da família Motilor, que facilitou o contato, e do outro Gilberto, que temos hoje, agradecendo a Embraer pela presença. Então, é um tema que é um tempo, até pela relevância que estamos tendo hoje em dia, dessa reaceleração e retomada, principalmente na mídia, da exploração espacial, a indústria aeroespacial tem ficado, acho que, na mente de todo mundo, e pela incrível histórico e evolução que tem sempre de novas tecnologias, novas fronteiras, autoinvestimento, adaptação a mudanças sociais e econômicas, e a segurança e trabalho, acho que é uma indústria que sempre referência e exemplo para a gente. Então, eu dou as muitas boas-vindas a Douglas e a Alberto, e se... deixo aqui aparecer em câmera, e vou começar lendo a biografia aqui, que realmente é exemplar de cada um deles. Douglas Alarosa dos Santos, ele é Program Manager da Embraer Services and Support. Douglas Rosa é formado em Administração de Empresas, em especialização em Comércio Exterior pela Universidade de Braz Pugas, com MBA em Logística Internacional pela FGV. Iniciou sua carreira como analista de exportação, na TRAD, posteriormente migrando para a Eixson, onde ocupou diversos cargos de gestão de projetos. Douglas ingressou na Embraer S.A. em 2004, para atuar no suporte à frota como analista de logística internacional, onde desenvolveu projetos de aumento da eficiência do sistema logístico internacional da empresa. Em 2007, passou a integrar a equipe de gestão de projetos da aviação comercial. Na Embraer Sistemas, foi responsável pela gestão do programa dos contratos com a Petrobras, Halliburton e a Queiroz Galvão Olho e Gás Energia. Em 2020, Douglas assumiu a integração da VP de Serviços e Suporte para os programas E1, 190, Cargo Sky e Vitor. Alberto Buquerque, é senhor engenheiro da Embraer, engenheiro seno de desenvolvimento de soluções e de novos negócios. Alberto é formado em engenharia mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, IMT, e é mestre em gestão de negócios pela Fundação de Turo Vargas. Iniciou sua carreira como engenheiro na Siemens, em Programa de Trainees Internacional, de dois anos. Após, Alberto ingressou na Embraer, em 2001, em seu primeiro programa de especialização em engenharia aeronáutica, e passou a atuar no desenvolvimento de produtos aeronáuticos e de parcerias com empresas do ramo, como a Sikorsky Aircraft e Israel Aerospace Industry. Identificando similidades, similidades e similidades também atuou como consultor para a Embraer Sistemas para a indústria de ouro e gás. Alberto assumiu o cargo de liderança no desenvolvimento de sistemas e produtos aeronáuticos em 2008, e em 2006 assumiu a posição de engineer senior, ficando responsável pela análise de viabilidade técnica de novas tecnologias e produtos inovadores no setor de defesa e segurança, tendo como cliente o governo brasileiro e na exportação de produtos e serviços para diversos países. Agora passo, então, a palavra para um dos seus distinguidos apresentadores, que, como podem ter visto, têm essa única e excelente híbrido em experiência tanto na indústria espacial quanto na oligais. Então, muito bem-vindos e boa noite, Douglas e Alberto. Obrigado, Rodrigo. Acho que você tem que ir aí. Tira o meu, excelente, Douglas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, né, por trazer a gente aqui, pelo convite poder contar um pouquinho da nossa experiência aqui, né, nessa período que a gente teve a oportunidade aqui de trabalhar com a indústria do óleo e gás, né, sabendo um pouquinho do que a gente conhece ali na aviação. Então, ter a oportunidade de compartilhar com vocês é bem bacana. Quando eu tenho o convite para a gente apresentar um pouquinho sobre essa vivência que a gente teve muito breve, né, de óleo e gás, né, Douglas, mas é uma vivência que foi muito intensa, aprendemos muitas coisas e, para nós, foi, assim, uma surpresa muito interessante de poder trazer alguns insights do ponto de vista de aviação, da experiência que a gente já tinha, para o óleo e gás. E, ao mesmo tempo, a gente, na verdade, foi surpreendido com uma função de aprendizados, um monte de coisas novas, descobrimos um universo inteiro novo, uma nova indústria. Então, para nós, é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que tivemos aí com o óleo e gás. Legal. Agora, será que a gente deve iniciar com a apresentação, Douglas? Você tem ela aí? Você quer... Excelente, Douglas. Obrigado. Então, a ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês um pouquinho dos insights, né, que a gente tem em função dessa aplicação, né, de conhecimento, do que a gente traz aqui, do conhecimento que a Embraer adquiriu ao longo do tempo, e poder compartilhar isso e ver como que a gente aplicou isso nos projetos que a gente pôde participar na indústria do óleo e gás. Então, a gente vai trazer aqui algumas ideias, algumas coisas que vão ser bacanas aqui, compartilhar com vocês. Deixa eu só tirar esse botãozinho da frente aí. Bom, a ideia aqui, né, falar um pouquinho sobre como que o Systems Engineering ajuda a atingir esses objetivos estratégicos, A gente vê, assim, uma das coisas que a gente conseguiu observar é a diferença de tempo, né, quanto a empresa da aviação já está, há um certo tempo, trabalhando, e os requisitos, a aplicação, já está um pouco mais madura, eu diria. Então, os incrementos, eles vêm adicionais, são pequenos nos requisitos, no aperfeiçoamento, hoje em dia não tem grandes saltos, né, enquanto no óleo e gás a gente vê que está num momento um pouquinho mais dinâmico, né, a aplicação, ela está acontecendo, a gente vê, né, vocês estão usando, mas a gente vê que tem saltos mais amplos, e isso traz um pouco mais de desafio para conseguir aplicar e conseguir os resultados, né. Alberto, não sei se você quer complementar complementar alguma coisa aqui, falar sobre... O quadrinho foi um momento que a gente ingressou nesse mundo, nesse universo óleo e gás, o Daniel, que vocês conhecem, devem ter ouvido falar, ele veio dessa indústria para a Embraer, e ele nos colocou essa proposição de trabalhar com uma espécie de consultor para as indústrias de óleo e gás, nosso primeiro cliente foi Petrobras, o primeiro cliente com quem a gente desenvolveu o projeto Mergulhão, né, Mergulhão 1 e Mergulhão 2, não é, Douglas? E como a gente não conhecia, eu pessoalmente não conhecia nada dessa indústria, a gente resolveu fazer uma abordagem mais científica antes de chegar no cliente e tentar entender os problemas que o cliente trazia e pedir para a gente algum tipo de assessoria ou dica ou expertise que a gente já tivesse desenvolvido na aviação. Então, a gente trouxe o Systems Engineering, vamos analisar como é essa indústria de um ponto de vista mais científico, primeiro, para depois para uma coisa mais prática. E aí a gente viu, não é nenhuma surpresa, porque como tem muita engenharia envolvida, o Systems Engineering encaixa na indústria de óleo e gás exatamente como encaixa para a aviação e aeroespacial. Os conceitos estão todos lá, são exatamente os mesmos. Mas como o Douglas falou, a forma de aplicação é muito ditada pela forma como a indústria está organizada. Então, na aviação, ela é organizada de uma certa maneira, foi organizada ao longo de muito tempo de uma certa maneira, com um determinado foco, e a indústria de óleo e gás também se organizou, já com um foco um pouco diferente, um foco específico da indústria. Eu não vou dizer que é melhor ou pior, nenhum dos dois, são apenas um pouco diferentes. Mas as similaridades são muito grandes, então foi relativamente fácil, sem nenhuma arrogância, dizer que a gente conseguiu entender como que era a dinâmica na indústria de óleo e gás e como que as empresas se relacionam, como que o fluxo de valor existe no desenvolvimento de soluções, principalmente. A Petrobras nos trouxe, realmente, como primeiro projetos, problemas que ela tinha com um determinado equipamento, ela queria reduzir a exposição que ela tinha em relação à segurança, então ela associou. Bom, a aviação é visto como uma indústria que zela muito pela segurança, então talvez a aviação tenha algo a contribuir com óleo e gás. Então foi muito importante essa ligação que a Petrobras tinha em relação à segurança e a visão que ela tinha da Embraer sobre esse contexto de aviação. E para nós, por termos aplicado esse conceito sistematicamente, justamente por uma forma de garantir segurança, para nós foi uma reaplicação, os conhecimentos que a gente já tinha, para entender a científica, a forma de forma científica como que é organizada essa indústria. Isso é que a gente trouxe aqui. Então, de uma forma bem rápida, eu não vou passar por todos os pilares, mas os principais pilares aqui, a forma de desenvolver um produto, a forma de gerenciar o desenvolvimento de produto, a forma de fazer gestão de contratos, a forma de fazer uma avaliação do contexto da empresa, e mesmo a forma de olhar os recursos que a empresa tem na aplicação de desenvolvimento de produto são todos muito similares. Para nossa surpresa, são todos bem similares, e de uma forma geral, o que realmente muda na aplicação desses conceitos é como a indústria se organizou. Qualquer das duas. Quer passar? Doutor. Claro. Aqui, é só para contestuar também, para trazer um pouco mais de exemplo, quando a gente vai falar de desenvolvimento de produto, é um pouco claro, diferente de uma produção seriada. O desenvolvimento de produto, ele acontece uma vez só, por assim dizer, a gente desenvolve o produto e coloca ele em série. Desenvolva um produto avião, vamos falar assim, e depois que ele está desenvolvido, se é que isso um dia acaba, mas depois que ele ganhou um certificado, a gente pode começar a comercializar esse produto em diversos países, ele entra numa fase produção, vamos dizer assim. Mas durante a fase de desenvolvimento, produção, entrega ao cliente, e operação, e até depois o descarte do produto aeronáutico, isso tudo a gente chama de life cycle, e ele é muito similar ao life cycle de qualquer tipo de produto, pode ser automobilístico, pode ser oligás, pode ser de defesa, não necessariamente aeronáutico, tem, de uma forma geral, o life cycle consiste em a gente ter um anteprojeto ou desenvolvimento, processos de desenvolvimento do produto, que é esse círculo que está embaixo à esquerda. E este ambiente, ele já tem que começar a entender que vai existir um desenvolvimento, então a gente busca olhar todos os requisitos que determinado produto tem que atender para conseguir atingir um determinado desempenho, para conseguir atingir um determinado objetivo para qual aquele produto vai ser dimensionado, construído, concebido. Durante as fases de desenvolvimento, a gente tem um monte de processos para garantir que a gente varre todas as tecnologias de uma forma sistemática, econômica, e ao mesmo tempo objetiva para não deixar nada escapar, mas não de uma forma tão ampla. Na verdade, todas as formas que a gente vai aplicar todos os processos de desenvolvimento do produto vão ser bem profundos em cada uma das fases, anteprojeto, um projeto inicial, um detalhamento, testes, verificação, validação, e todas essas fases acabam se correlacionando com o life cycle do produto. Quando eu coloco ele em campo, eu tenho que me preocupar com a obsolescência, eu tenho que me preocupar com manutenção, já desde as fases iniciais do produto eu tenho que me preocupar com isso. O avião é uma máquina, o avião da aviação comercial, aquela que eu pago passagem para voar, esse avião, ele tem que ter uma capacidade de estar sempre disponível, e isso é assegurado em contrato, esse avião, ele tem que ter uma capacidade de ser dado à manutenção para que rapidamente ele volte à operação, que na verdade o avião comercial para o operador, para a linha aérea, nada mais é do que uma máquina de transformar transporte em dinheiro, então essa indústria é a indústria de transporte, e nós somos a indústria de aviação que suporta a indústria de transporte oferecendo produtos e serviços que vai manter o avião ou o produto aeronáutico de uma forma lucrativa para essas empresas. Com todo esse life cycle a gente também avalia e interage desde as fases iniciais, então quando a gente está pensando no produto, a gente já está pensando também como vai manter o produto, quanto tempo ele vai durar, quanto tempo ele vai ser útil, quanto tempo ele vai ser economicamente viável, existem tecnologias que acabam sendo superadas com o tempo, como mais recentemente a gente viu, o nosso produto 190E1 ele não tem 10 anos no mercado, 12 anos no mercado, a gente já tem um E2 que ele é ainda superior ao E1, isso é um tempo recorde de desenvolvimento, então basta dizer que quando a gente colocou o E1 no projeto do mercado, os operadores começaram a usar, nós já sabíamos que dali 5, 7, 8 anos aquele produto já seria considerado quase obsoleto em função das novas tecnologias de motorização que são mais eficientes dos materiais compostos mais ampliados e mais aplicados ao produto aeronáutico e sistemas de controle que reduzem o arrasto do avião torna mais econômico ainda, então essas tecnologias entraram nos últimos 7, 8 anos e agora a gente tem o E2 que é um produto também de nível mundial, um produto que hoje a gente não conhece um similar que seja a altura em termos de tecnologia, há quem diga que existe a solução comercial também, né, nosso maior concorrente hoje parece que vai ser a Airbus num produto que na verdade ela comprou da Bombardier, então existe uma equiparação de tecnologias, o mundo todo evoluiu, não é uma exclusividade da Embraer, a gente tem que correr para se manter competitivo, isso também faz parte do lifecycle, correr atrás para não deixar a concorrência passar na frente. Trouxe esse slide mais para a gente ver que não existe nada novo em termos de Systems Engineering que a Embraer pratica, né, só as preocupações com o tipo de produto são diferentes, é claro, né. Quer passar, Douglas? Ó. Aqui, é, para citar um dos exemplos que eu e o Douglas tivemos oportunidade de trabalhar, era um produto de perfuração, na verdade, um produto da completação de poços de petróleo, depois que é feita a cabeça do poço é colocada uma válvula lá dentro do poço, uma válvula automática, foi torná-la automatizada com uma inteligência dentro dela e essa válvula fica perdida dentro do poço por um determinado tempo, ela é feita para só selar o poço por um determinado tempo, ela é toda autônoma, ela consegue trabalhar basicamente os sinais da pressão da lama colocada em cima dela. Essa válvula foi colocada em operação, ela foi concebida, ela foi testada no laboratório, protótipo e colocada em operação nos mesmos processos que a aviação faria. Mas nós fomos chamados como consultores para ver por que a válvula falhava, apesar de todo o processo ter acontecido. E o que a gente percebeu naquele ambiente é que as pessoas estavam fazendo os processos certos, mas existe uma coisinha que a gente faz na aviação que naquela empresa, daquele grupo especificamente, eles foram rápidos demais, eles eram extremamente cobrados pelo ambiente, um ambiente que se favoreceu um desenvolvimento maduro do produto. E a gente conversou isso com a empresa Holding e eles entenderam a situação e realmente viram que as pessoas que desenvolveram aquele produto eram especiais, eram pessoas extremamente capacitadas, e o ambiente que corrompeu. Corrompeu a capacidade deles de entregar um produto de primeiríssima linha que hoje já está em operação funcionando novamente. Então, de novo, houve uma gestão de requisitos, eles sabiam quais eram os requisitos que aquele produto tinha que atender, mas para dar um exemplo para vocês, eu sei, nós sabemos quando a gente vai projetar um avião, qual é o tipo de ambiente aéreo que ele vai enfrentar, tipos de chuva, tipos de gelo, temperaturas, variações de temperatura, com altitude, com pressão, com chuva, com tudo o que possa manjar raios, até impacto de pássaro a gente olha. Então, a gestão de requisitos para o ambiente, ela é bastante conhecida, mas nas entrevistas que a gente fez com essas pessoas, nessa empresa, nós descobrimos que nós conhecemos muito pouco, nós seres humanos, conhecemos muito pouco sobre o que existe abaixo do solo marinho. É muito difícil prever o que vai ser encontrado durante uma perfuração. Existem técnicas, existem métodos, existe bastante conhecimento, mas ele ainda não é capaz de prever todas as situações. Como a aviação também não é capaz de prever todas as situações, mas a gente conhece muito mais. Foi estruturado de uma forma que conhecer o ar também é mais fácil, basicamente é você olhar para cima, medir. Existem métodos muito mais fáceis, muito mais fácil acessar informações sobre a atmosfera hoje em dia, mas a prospecção, ainda mais no solo marinho, é extremamente custosa, ela está em uma fase bastante avançada, mas ainda tem carência de uma série de informações que são fundamentais para se definir requisitos do produto, às vezes. Em termos de prontidão tecnológica, aquele produto em especial, ele não trazia nenhuma grande novidade tecnológica. Existia um atuador mecânico que era acionado eletricamente, esse acionador mecânico atuava hidraulicamente uma válvula, ele tinha um sensor para receber pressão e entender através de uma programação se era para abrir ou para fechar essa válvula. Então, em termos de tecnologias, todas eram bastante conhecidas, eram dominadas, mas, por exemplo, como o ambiente era para desenvolver um produto e colocar ele em operação, um determinado componente que era a bomba hidráulica, ela não foi concebida para aquela operação. Em ambiente de prototipagem foi adquirida uma bomba de uma determinada indústria, ela servia para a prova de conceito e essa mesma bomba hidráulica foi levada para o produto final. E não havia nada de errado nesse aspecto, exceto que, como eu falei, a gestão de requisitos de ambientais não era bem conhecida, aquela bomba, ela também não tinha os seus requisitos definidos por quem estava comprando, ela estava definida por quem fabricava. Então, ela tinha atendido aos requisitos na bancada, mas ela não estava preparada para atender todos os requisitos do ambiente onde ela ia trabalhar. Então, a prontidão tecnológica na aplicação também é muito importante e a combinação de todos esses componentes que eu citei, também tem uma fase de integração que a aviação toma muito cuidado, o Douglas falou muito bem, a gente toma cuidado para fazer pequenos incrementos tecnológicos de cada vez para que a gente possa ter a sensibilidade de se determinada tecnologia melhorou ou piorou determinada característica que a gente queria. Quando a gente muda várias características ao mesmo tempo, é difícil cientificamente conseguir acompanhar se a melhoria está realmente acontecendo ou se não está acontecendo. E, neste caso, a mistura de várias tecnologias que estavam prontas, mas não foram adequadamente integradas, foi o calcanhar de Aquiles naquele desenvolvimento, realmente. E aí, por fim, essas tarefas, foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Eu tenho que realmente tirar o chapéu para aquelas pessoas que eram geniais. A capacidade deles de desenvolver um produto era de tirar o chapéu e eu adoraria ter eles dentro da Embraer trabalhando com a gente. Mas era um ambiente muito desafiador, realmente muito desafiador. E a gestão de fornecedores. Como eu citei, uma das empresas de quem eles compravam componentes não era uma empresa de óleo e gás. Na verdade, era uma indústria automobilística. Eles tinham um equipamento que servia para aquela operação. Mas nem todas as especificações daquele produto que eles estavam adquirindo era para óleo e gás. Na verdade, era para a indústria automobilística. E na indústria automobilística, a gente se dá ao luxo de ter acostamento. Quando as coisas não funcionam bem, existe o acostamento. Na aviação, a gente não tem. E no óleo e gás, também não. É dificílimo conseguir resgatar dados de um poço perfurado quando uma válvula está lá a dois, três mil metros abaixo do solo marinho. É dificílimo resgatar esse equipamento. É custoso. Não dá para fazer isso economicamente inviável. E aí, com isso, acaba se tornando um círculo vicioso. Eu preciso da informação, mas eu não consigo obtê-la. Porque eu não consigo obtê-la, às vezes, eu tenho que lançar a mão de algumas experiências anteriores para conseguir montar um quebra-cabeças. É muito difícil. É um ambiente bastante desafiador. Mas, por outro lado, eu vejo a indústria de óleo e gás hoje, com tanto respeito, eu vejo ela como se lançando, como a aviação, como a aeroespacial se lançava ao programa espacial, por exemplo. A gente não conhecia nada sobre a aeroespacial quando o mundo resolveu se lançar para o aeroespacial. A indústria de óleo e gás conhece já muito mais a estar à frente em relação àquele momento para a aviação ou para o aeroespacial. E ela tem bastante recursos para fazer isso. Ela tem muita iniciativa privada para fazer isso. Então, ela tem um momento muito interessante hoje. desde décadas ela tem essa capacidade. Então, eu acredito que ela está num momento muito rico, muito mais favorável para desenvolvimento tecnológico, para muito crescimento. Tem muita gente trabalhando em muitas frentes de trabalho realmente de desenvolvimento tecnológico. Então, eu vejo com enorme respeito, eu não tinha a menor ideia do que a gente ia encontrar no óleo e gás e hoje eu vejo que existem muito, muito mais iniciativas de gente muito mais séria até do que eu conheço minimamente de aviação. não é enaltecer o ego. Realmente é algo que eu consegui constatar em poucas visitas de algumas empresas de destaque dessa indústria. Quer falar, Douglas, um pouquinho? Também? Acho que é isso também. Eu concordo. Foi um projeto bastante legal. A gente conseguiu ver as ferramentas sendo aplicadas. A gente viu que algumas vezes as ferramentas eram aplicadas de maneira um pouco diferente, o que trazia alguns insights ou algumas respostas diferentes. às vezes desejável ou não desejável. E com isso a troca de experiência e poder mostrar como é que a gente faz e consegue um resultado bacana também foi bem... Acho que a gente ganhou bastante também. Tanto do lado da indústria de óleo e gás que ganhou com o nosso compartilhamento de conhecimento quanto a gente entendendo como é que faz e quais são os desafios que tem e quanto a tecnologia também que tem nessa indústria. Sim. Uma das coisas que a gente estava falando quando a gente olhou para a indústria a gente viu que elas são muito parecidas. São duas indústrias com desafios muito similares como o Albert estava falando. Uma missão com pouca possibilidade de manutenção durante a operação. Então, tem que ter um alto nível de confiabilidade. Não tem acostamento, não dá para parar a aeronave no ar para trocar uma peça se acontecer alguma coisa, se falhar um motor, não dá para parar uma produção de um posto, uma construção de um posto, se for o caso, da noite para o dia. Leva um tempão para subir com equipamento de novo para poder fazer esse reparo. Às vezes, perto de 10 dias que a gente viu uma falha dessa. Os sistemas de emergência que são raramente usados mas que eles têm que estar prontos. Às vezes, não podem deixar de funcionar quando necessários porque a falha deles causaria danos catastróficos para ambas as indústrias. Não tem meio termo, eles têm que estar prontos, têm que funcionar. Todos os dois sistemas, as duas indústrias, funcionam com sistemas altamente complexos, integrados. São várias coisas que têm que funcionar ao mesmo tempo e têm que ser igual um reloginho suíço. Não é uma coisa que dá para ter tempo. Quando acontece uma falha, tem que ter um meio de mitigar isso rapidamente para fazer com que a operação continue desempenhando até que você possa pousar uma aeronave com segurança ou até que você possa estancar aquele problema na plataforma de produção sem causar nenhum dano nem ao meio ambiente nem à população que está na plataforma ali trabalhando. e as duas indústrias também que trabalham com ativos de alto valor agregado, com alto investimento e que tem que ser eficiente para poder ter retorno sobre o investimento. Senão, não faz sentido. Se a aeronave gastasse muito, não faria sentido para as companhias aéreas estarem operando pelo preço que a gente demanda deles, cada vez mais baixo. Se produzir combustível, se não tiver um meio eficiente de poder extrair esse combustível e produzir, também não vai fazer sentido investir em tanto dinheiro assim. Então, as indústrias têm que estar cada vez mais eficientes nessa produção para continuar valendo a pena. Caso contrário, vão vir outras tecnologias e vão substituí-las. Então, são coisas bem parecidas em ambas as indústrias. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Alberto. Eu acho que a gente pode ir para o próximo slide. Eu acredito que a gente vai acabar citando mais alguns detalhes nisso. Então, aqui, só para falar algumas coisas que a gente viu que podiam ser aplicadas. Então, modelagem e cálculo de confiabilidade dos sistemas. A forma como a gente faz hoje para uma aeronave, a gente trouxe esse modelo, compartilhou e depois aplicou no equipamento que era o objeto de estudo dessa consultoria, desse trabalho que a gente fez com a Petrobras. Integração de sistemas, de diversos fornecedores, acontece do mesmo jeito tanto na aeronave quanto em uma plataforma quando a gente está falando, considerando a plataforma como um sistema único, que tem várias engrenagens ali para poder operar e produzir o que ela tem que produzir de resultado. Requisitos e controles de qualidade da cadeia de fornecedores, isso a gente viu como uma oportunidade de compartilhar conhecimento que a gente tem e, assim, uma oportunidade para a indústria do óleo e gás também tentasse beneficiar em torno de controles maiores sobre a cadeia de fornecimento, controles de qualidade, como a cadeia entrega aqueles produtos. A gente viu que tinha algumas oportunidades ali. Às vezes, os fornecedores não entregavam equipamentos com uma qualidade legal, às vezes, um O-ring que o cara não tinha esquecido de colocar numa válvula lá que a plataforma ia descobrir só quando descesse o equipamento e o equipamento estivesse a 4 mil metros de profundidade. Isso aí era um problema. Então, a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouco sobre isso também. E plano de manutenção com foco em confiabilidade. Então, uma coisa que a gente faz muito na aviação é trabalhar com feedback de campo para revisar o plano de manutenção da aeronave para mais ou para menos. Então, se equipamentos começam a falhar muito, a gente deixa o plano de manutenção mais rigoroso, se os equipamentos se mostram mais confiáveis do que eles estavam pré-dispostos, a gente tende a revisar. Isso é deixar o plano de manutenção um pouco mais espaçado para aproveitar a eficiência do equipamento também. Então, seguindo adiante, tem uma história bacana sobre isso aqui. Pode colocar mais um, acho que tem uma figura escondida aí. Aí, legal. Aqui eu trouxe uma historinha, não vou tomar muito tempo, é mais para falar sobre evoluções gradativas da aviação. Então, todo mundo já viu um motor radial ou sabe o que é e todo mundo já viu o Constellation, pelo menos por foto, aí tem um da Varig. Esse avião era da Lockheed, um avião maravilhoso, Esse motor é um motor exatamente do mesmo modelo que equipava esse avião. E o que eu queria trazer para vocês eram dois pensamentos. O primeiro é que, nessa época, que eu vou chamar uma época romântica da aviação, era muito caro voar, realmente era para pessoas mais abastadas voar, nessa ocasião ainda era assim. Esses aviões, eles eram abastecidos com a gasolina de aviação, que ainda existe. E as duas coisas que eu queria comentar é que esse avião, embora ele fosse pressurizado, era um avião que, por característica do seu motor a pistões, e um motor que toca uma hélice, ele, por concepção, ele não conseguia subir muito alto. Então, ele voava ali a uns, acho que, 25, 30 mil pés, e essa altitude é uma altitude um pouco desconfortável para voar. A maioria dos efeitos de atmosfera, com nuvens, com vento, com chuva, acontecem até essa altitude, a imensa maioria deles. Então, além de ele voar mais lento e voar mais baixo, então ele chacoalhava um pouco e tal, era um pouco desconfortável, mas já era um avião pressurizado, ele tinha ar-condicionado, era um avião que trazia um certo conforto para a época, era muito inovador. E a outra coisa que eu queria citar sobre essa figura ainda é o comprimento do trem de pouso desse avião. Todo mundo percebe que ele parece estar bem suspenso no ar, ele está mesmo assim, aquele trem de pouso de nariz tem mais de 4 metros de comprimento total. Isso é porque esse avião tem que ficar elevado do chão para que caibam as hélices desse motor. Esse motor tinha hélices enormes, era um avião grande e aí o trem de pouso tinha que ser bem cumprido e trem de pouso cumprido, gente, significa mais peso também. Então, além do motor ser um motor de uma concepção pesada, ele também tinha essas outras questões da integração de sistemas que acabavam levando a soluções desse tipo. Era o que existia para a época. Esses motores, eu não queria dizer que eles são ruins, não são, na verdade, eles são tão confiáveis, vocês não vão acontar como eu vou falar, eles eram tão confiáveis quanto os motores turbofan de 4ª, 5ª geração, que a maioria das aeronaves voa hoje, comercialmente falando. Confiáveis no seguinte sentido, eles tinham um monte de cilindros e era possível avaliar se determinado cilindro ao longo do voo falhava ou não. então, existia um engenheiro a bordo, na cabine tinha pelo menos 3 pessoas, o comandante, o piloto e o engenheiro, o engenheiro ficava olhando um monte de reloginho e esses reloginhos indicavam a temperatura do cabeçote de cada um desses cilindros e quando uma temperatura subia demais, é porque estava com problema, ele cortava individualmente cada um daqueles cilindros. E aí o motor continuava funcionando porque tinha um monte de cilindros funcionando e isso era uma tradução para a época de confiabilidade, ele conseguia prever determinados comportamentos se esquentasse demais ou alguma coisa estava ruim e ele tinha uma ação para impedir que aquela situação piorasse, degradasse a um ponto de cortar um motor. E assim, esse avião era extremamente confiável, esse motor era extremamente confiável e esse motor, pelo que eu soube de relato da TWA, quem já ouviu falar, operava a rota Nova York e Europa que posava tanto em Londres quanto em Paris, eles nunca conseguiram fazer essa travessia sem ter pelo menos um cilindro desligado. Mas, no entanto, eles fizeram inúmeras vezes essa travessia. Então, esse era o conceito de confiança que eles tinham no equipamento da época. Era um motor bastante confiável. Passa mais um, por favor, Douglas. Eu trouxe aqui uma foto do 190E2. Se os senhores perceberem, logo vão perceber, esses motores são maiores do que os motores do E1 em termos de diâmetro, eles são grandes. Isso porque esse FAN, que é o primeiro conjunto de compressores que a gente consegue enxergar nessa primeira face do motor, eles são maiores do que da geração anterior. E isso torna esses motores mais econômicos. Eles são maiores, eles são ligados ao motor que realmente gira tudo, é o que queima combustível, através de uma caixa de engrenagens. Essa que é a inovação tecnológica nesses motores. Mas, porque eles são maiores, então, as trens de pouso desse avião também são mais compridos. Podem ver que eles são relativamente delgados, longos, né? Isso foi necessário para fazer acomodar esses motores embaixo da asa dos 190. A outra coisa que a gente fez, vocês podem perceber, é que o ângulo que existe nessa asa, ela começa bastante pronunciada e depois alivia um pouco depois que passa do motor. Isso foi feito assim também para permitir caber os motores embaixo da asa. Então, a gente evoluiu em termos de tecnologia para motores, mas acabou tendo que fazer uma solução de compromisso no trem de pouso. Então, eles acabaram ficando um pouco maiores, um pouco mais pesados do que a geração anterior. Mesmo assim, foi uma evolução, é uma evolução, porque é um avião que consome 25% a menos que a geração anterior. O que foi o salto nesse caso aqui não foi um salto grande demais, como eu falei. Na verdade, há 20, 30, 40 anos atrás, empresas como a Sikorsky Aircraft, que já foi citada hoje aqui, já fazia caixas de transmissão que acoplava dois motores e saía ainda uma potência para o rotor principal e para o rotor de cauda. Então, o core dessa empresa, na verdade, sempre foi fazer essa caixa de redução que controlava o helicóptero voando. E aí foi pegado um pedacinho dessa caixa de redução e colocado dentro desse motor. Essa é que foi a inovação tecnológica e que muita gente teve bastante receio se ela daria certo, se ela não daria certo por causa do tamanho do motor, por causa de questões de manutenção, ficaria um pouco mais complicada e toda vez que a gente vai desenvolver um novo motor são valores realmente muito altos. O motor em si tem uma certificação tão complexa quanto o avião. Só o motor em si já tem um certificado de aeronavegabilidade que pode ser separado do avião, tão complexo que é um motor, desenvolvimento de um motor. Mas o que eu trouxe aqui é isso, a gente vai fazendo pequenos avanços graduais na aviação e, no entanto, o que a gente viu no Oligás foi avanços, assim, saltos realmente em certas tecnologias para prospecção, principalmente, tem um investimento muito alto, mas também existem outros investimentos na produção, que eu sei que são o maior vulto ainda. Mas o que eu queria trazer aqui é só um pouquinho de história para mostrar que a gente evolui, mas evolui bem devagarinho. bastante cuidado porque grandes evoluções às vezes trazem riscos para a aviação e a nossa indústria em especial é bastante sensível à imagem pública, quando acontece um acidente, um incidente, nós somos extremamente sensíveis. Isso pode passar, aqui eu só queria reforçar um pouquinho o que o Douglas já citou, na verdade, quando a gente faz um desenvolvimento, nós falamos V e V, então a gente desce a primeira perna do V, falando, bom, eu tenho que fazer uma gestão, me preparar para fazer uma gestão para um desenvolvimento, vou fazer um conceito operacional, vou fazer requisitos de sistemas, requisitos de subsistemas, e nisso eu não estou falando apenas no produto, eu falo de toda a cadeia produtiva, um sistema, não precisa ser necessariamente o sistema hidráulico do avião, o avião em si é um sistema, quando eu passo a olhar, então, o ambiente onde o avião voa, todo o ecossistema em que o avião voa é um sistema, hoje, por causa da Embraer X, a gente tem lançado aí o programa da empresa IVE, que é o EVETOL, um veículo de decolagem post-radical, nós estamos preocupados no sentido de nos empenhar e tentar solver os problemas que existem de falta de regulamentação para um veículo leve, de poucas pessoas, primordialmente elétrico, voar dentro de um ambiente urbano, hoje os aviões são projetados para ir de uma cidade a outra, não existe um avião que voa interurbano, tem que ser uma coisa muito específica, não existe mais regulamentação tão pequena para espaços tão pequenos, então, esse é um outro sistema que a gente também tem olhado com bastante detalhe, com bastante foco, então, quando a gente fala de sistemas não precisa necessariamente um equipamento do avião, né, então, falando de subsistemas, então, aonde que esse subsistema se encaixa, com quem que ele se interage e finalmente o componente desse sistema, como se tem uma bomba é um componente, a engrenagem da bomba é um componente do componente, e aí a gente começa a fazer, bom, vou fazer uma implementação que vai juntar essas ideias de componentes até virar um equipamentinho, que vai virar um subsistema, que vai virar um sistema, que vai virar uma validação maior de dados, e eu vou chegar nos requisitos de operação, por exemplo, né, e para cada profundidade desse V, existe um tipo de validação diferente, então, quando eu faço um componente, eu posso fazer uma validação em laboratório, talvez, mas quando a gente vai para um conceito de operação, muitas vezes envolvem autoridades do assunto, autoridades, eu digo, olha, existe a ANAC, no Brasil, uma autoridade que deve validar o conceito de como vamos operar dentro de um perímetro urbano, existem autoridades militares, por exemplo, olha, eu vou fazer uma operação coordenada de quatro tipos de aeronave, uma aeronave de vigilância, uma aeronave de patrulho, uma aeronave de ataque, uma aeronave de resgate, por exemplo, pode ser feito uma coisa tão complexa quanto isso, então, existem níveis de validação adequados àquele ambiente de sistemas que a gente quer validar, mas aqui, especificamente, o que a gente percebeu no óleo e gás é que esse conceito também é usado, obviamente, os players e os objetos são diferentes, mas os conceitos também são usados, e a forma de registrar também é muito parecida, a única coisa que o Douglas já citou, e eu vou detalhar um pouquinho, é que, por exemplo, quando a gente conversava com empresas que oferecem equipamentos para a plataforma, essas empresas tinham dificuldade de resgatar dados dos seus componentes, como eles tinham falhado em uma eventual plataforma, então, se você desce o BAP, ele falha, recupera o BAP e descobre que a falha é uma determinada válvula que atua um sistema, a prática na indústria até aquele momento era retirar a válvula e colocar uma válvula nova no seu lugar, isso é extremamente, é absolutamente idêntico ao que se faz na aviação, eu tenho um equipamento falhado, antes do avião decolar, eu vou lá, entro, faço uma operação de manutenção, removo o componente falhado, acrescento o componente novo, testo o sistema na medida do possível, sabendo que aquele teste é efetivo, ele garante que vai funcionar e aí o avião despacha com as pessoas a bordo em plena segurança e aquele componente falhado, muitas vezes ele retorna para uma oficina autorizada para fazer uma inspeção, para identificar a causa da falha, ver se já é uma forma de falha conhecida ou se é uma nova causa, entra numa estatística, essa estatística geralmente ela é compartilhada com todos os operadores e como fabricante do avião e assim a gente consegue uma rastreadibilidade dos dados, uma profundidade de dados em big data, vamos falar assim, só que isso já existe desde pelo menos os anos 40, então para a aviação como ela é muito sensível para a segurança do ponto de vista do bem público, então para nós termos uma explicação de o que por que falhou determinada situação que levou a um acidente nós somos extremamente cobrados, e a indústria toda se organizou para oferecer para a sociedade civil explicações sobre isso, então é muito comum a gente ver, olha, saiu o relatório da ANAC do acidente tal, está lá a explicação científica do que aconteceu, e eles muitas vezes conseguem chegar a uma causa raiz de um item muito pequeno ou muito mínimo e que causou determinado acidente. No óleo e gás, aquela válvula muitas vezes ela é descartada, é difícil ter um número de série, existe um número part number que chama, que é o identificador da válvula, é o nome daquela válvula, mas o número de série, que às vezes ela é número 1, número 2, número 3 daquele modelo, às vezes não tinha, às vezes não havia, e isso trazia uma dificuldade para dizer quem fabricou, de onde veio, quais são os componentes que foram incorporados, de onde são os fornecedores daqueles componentes, e com isso a rastabilidade do dado se tornava mais difícil. Só que esse é o ambiente onde está o BOP, e isso a gente também aprendeu, que o momento de se parar um BOP, testar um BOP e descer novamente é extremamente custoso, então o modelo que a gente tem de como que funciona esse equipamento e como ele é operado é totalmente novo para nós, ele é diferente, e a gente conseguiu também dar algumas sugestões de como que poderia ser no futuro uma operação de BOP que garantisse maior confiabilidade. A gente não chegou lá ainda, a gente ainda está tateando nisso, se eu puder complementar o que você está falando, uma das primeiras coisas que a gente viu durante o diagnóstico foi essa falta de informação de campo, por que que falhou, por que que o equipamento falhou? Não tinha, os relatórios eram bem escassos e com pouca informação. Uma das primeiras coisas que a gente compartilhou e entrou em acordo com todos os participantes do projeto foi desenvolver um relatório de manutenção onde traziam vários campos para tentar classificar e quantificar e detalhar de uma maneira adequada quais eram as causas da falha. Então, quando o mecânico na plataforma se deparava com a manutenção, era exigido dele, sim, um pouco mais de atenção, não precisava ser na hora da manutenção, mas depois que ele colocasse o equipamento de volta à operação, voltar lá e preencher adequadamente esses relatórios de manutenção para que trouxesse informação de volta para a indústria, certo? Para que o fabricante pudesse entender quais eram os principais problemas daquele equipamento lá e pudesse atuar na melhoria daquela válvula ou daquela mangueira ou daquele circuito hidráulico que seja, quais foram os problemas. Então, foi uma das contribuições que a gente deu no começo do projeto e depois ajudou também de certa forma a viabilizar o projeto até o final. É, exatamente. Para um dos fabricantes, eu lembro, fabricante de componentes, eu lembro que eles tinham uma cadeia de suprimentos extremamente robusta, eles conseguiam quase que imediatamente colocar um equipamento em substituição na plataforma de petróleo que estava fazendo prospecção. Isso não existe no mundo aeronáutico, a gente sonha em ter isso no mundo aeronáutico. É muito custoso ter um estoque capaz de ser projetado todas as pessoas tristes, chateados, porque o modelo de negócio se desenvolveu dessa forma. Quando, na verdade, se ele tivesse os dados de campo e pudesse fazer uma válvula cada vez melhor, mais sofisticada, ele tinha certeza que os clientes dele prefeririam pagar uma válvula sofisticada e extremamente mais confiável que a dos seus concorrentes e pagar mais caro por isso. Quer dizer, o modelo de negócios poderia ser diferente se ele tivesse acesso a esses dados. e poderia escolher em qual caminho ele poderia apostar melhor. Isso seria na robustez da cadeia de suprimentos ou na ingenuidade, na engenhosidade do corpo de técnicos que ele tinha para solucionar os problemas e ter um produto diferenciado no mercado. Isso traria para ele um posicionamento muito melhor. Talvez o supply chain fosse menor, mas ele recuperaria todo o investimento, ainda ganharia uma fatia muito maior de mercado e aí ele poderia aproveitar essa capacidade industrial que ele tinha de uma outra forma. Então, isso acabou saltando como alguns dos insights que esse fabricante de equipamentos acabou percebendo e a gente ficou muito grato em ver essa capacidade da indústria de se adequar muito rapidamente no Aligaz e de se refazer muito rapidamente. E eles têm trabalhado bastante nisso. Então, para nós foi uma coisa muito positiva, um presente que a gente ganhou nesse momento que a gente entrou no Aligaz para conhecer um pouquinho. Foi muito bacana nesse aspecto. Foi uma troca, realmente. Nem nós sabíamos que nós tínhamos uma organização tão diferente de determinadas indústrias. E, é claro, não é perfeito. Existem coisas a serem melhoradas, sempre existe. E a gente também aprendeu com o Aligaz algumas coisas que vamos tentar implementar na aviação também. Como eu falei, a robustez do supply chain é algo que, para nós, é invejável. A robustez do supply chain realmente, para nós, foi algo que a gente não conhecia tão forte quanto no Aligaz. Quer passar, Douglas? Bom, aqui é só para demonstrar a forma como a gente coleta os requisitos e traz, aplicando. Então, os nossos requisitos, eles vêm, requisitos de operação da aeronave vêm do mercado. Quanto que o mercado demanda que essa aeronave seja confiável. Então, hoje, no mínimo, 99,4% de confiabilidade. E aí, a gente vem quebrando isso para a aeronave, então, tem que ter esse requisito, sistemas, subsistemas, componentes e aí, atributos do projeto. Tudo isso, ele é amarrado, ele é controlado para que a gente possa, no final, prover para o mercado o que foi pedido, os 99,4% de confiabilidade ali na operação do cliente. Então, é uma forma diferente que a gente vê hoje de controlar requisitos e aplicar eles no produto. O SR é o Schedule Reliability, quer dizer, mal traduzido, seria 99,4% das vezes que uma pessoa entra no avião, ele despacha no horário, no horário marcado. Isso envolve uma porção de coisas, envolve apenas o avião, envolve a operação, envolve o operador desse avião também, claro. Mas, para a gente chegar no 99,4% junto com a operadora, a aeronave sozinha já tem que atender 99,4%, os sistemas tem que atender um pouco mais, e esse um pouco mais, acreditem, senhores, é extremamente difícil de atingir, esse pouco mais é um monstro de trabalho, e esse 99,986% é quase a perfeição. É extremamente complexo chegar nesse nível de confiabilidade para um equipamento. é claro que a gente faz valer de muita coisa histórica, de muita coisa que já foi desenvolvida, e a gente reaplica ao máximo que dá com pequenos incrementos, como eu já falei. vale a pena ressaltar que todos esses projetos, os atributos têm que ser verificáveis, então, a gente tem que ter um meio de controlar isso e verificar isso desde o projeto, então, não é só, vamos falar que é, vamos assumir um número, vamos assumir uma hipótese, na hora que a gente está comprando, a gente pede a validação e a gente pede teste para se assegurar que o equipamento, que um componente está atingindo aquele nível mínimo de confiabilidade que está contratado. Isso é uma coisa um pouco diferente também, foi inusitado a gente falar que a gente contrata confiabilidade, no Aligaz é um pouco diferente, e é muito difícil porque para a indústria toda de aviação foi organizada em cima desse fator contratual, e no Aligaz a indústria foi organizada de uma outra forma diferente, então, refazer os contratos para esse novo paradigma é algo difícil, é custoso, demorado, envolve, às vezes, muitos convencimentos, é difícil, e é muito complicado a indústria, se ela não se muda inteira para esse paradigma, muitas pontas continuam desamarradas, então, acaba se tornando frustrante você querer chegar a um determinado resultado, mas algumas pontas não estão amarradas, não chega lá, e aí o projeto de tentar aumentar a confiabilidade pode ser colocado em julgamento pela não-completude do projeto, e não pela efetividade do projeto. Quer passar a duas? Então, algumas contribuições que nós tivemos entre as indústrias que acho que vale a pena ressaltar, foram dois projetos que andaram em paralelo, um entregando uma metodologia bottom-up, então, a gente começou com a aquisição dos dados de falhas do equipamento, a ideia aqui era entender o que estava acontecendo, como estava sendo registrado, e de fato, quais eram os problemas que estavam acontecendo com aquele equipamento, juntar tudo isso sem um julgamento ainda, de fato, consolidar, ter aquela metadata preparada ali para só depois começar a procurar mais informação. O passo seguinte, que a gente está indo aqui, é a identificação dos problemas e não só os problemas, qual é a causa raiz para aqueles problemas. Muitas vezes a gente se depara com o primeiro problema e a gente tende a já sair disparando soluções e refazendo os projetos, então, uma coisa que a gente colocou para eles que é muito valioso para a gente é parar, entender direitinho, se certificar qual é a causa raiz daquele problema, ter certeza que o problema acontece por um, por X ou por Y, para só depois começar a fazer um reprojeto, propor um reprojeto de um componente. Então, a primeira metodologia, o primeiro projeto que a gente fez com a Petrobras, basicamente, percorreu esse caminho da aquisição da falha, identificação das causas raiz desses problemas para um projeto de componente crítico, foi selecionado o componente crítico do sistema para ser reprojetado e daí nós fizemos isso junto com o fabricante. Uma das coisas que a gente pôde também demonstrar para eles aqui, compartilhar conhecimento foi no modelamento do golpe de arite. Então, quando a gente chegou no meio do projeto, o fornecedor ele tinha desenvolvido uma câmera balística onde ele colocava a válvula lá, pressurizava ela a 40 mil PSI, um monte de câmera para entender quando o golpe de arite acontecia, qual era o comportamento da válvula, até que eles vieram, o gráfico do meio mostra aqui o resultado que eles tiveram e aí a gente mostrou que dava para, só que isso levava seis meses, construir uma válvula de verdade, que foi um projeto que a empresa fez, colocar ela em uma bancada, testar, obter todos os dados, plotar tudo isso, dava muito trabalho, era muito custoso, levava muito tempo. aí nós trouxemos a simulação matemática, com um software que é comercial, não é nada que a gente desenvolveu, está no mercado aí, onde a gente consegue caracterizar cada uma das variáveis, aquela válvula ali, entrar com informações de modo a criar um comportamento matemático muito parecido com o que ele obteve na vida real e aí a partir desse momento, agilizar o processo de desenvolvimento, porque aí você está com uma válvula num modelo matemático, aí você consegue, alterando um parâmetro por vez, testar mais facilmente e muito mais, com maior agilidade aquelas variáveis, ver o que dá certo, o que não dá, para só depois, quando você tiver um modelo que satisfaça, você partir para uma prototipagem do equipamento de fato para poder testar na vida real. Então, foi um conhecimento que a gente pôde aplicar ali também que foi bem legal nesse ponto aí, trouxe bastante valor, agilidade no desenvolvimento dos componentes para a indústria também. A ideia aqui é que o cliente ele sofria toda vez, né, de colocar isso no ambiente de teste, é uma câmera, é um ambiente muito caro, né, e ele tinha alguns dados já ensaiados desse equipamento, então a gente fez essa modelagem de uma forma, usando software aberto, usando tecnologias conhecidas, montamos um modelo e validamos esse modelo com os dados que o cliente já tinha. E aí, a partir disso, ele conseguia desenvolver pequenas movimentações, pequenos ajustes em determinados componentes, e ao invés de ele testar uns 50 números de válvulas, protótipo, ele testou as que pela modelagem pareciam mais apropriadas, e eu solvi o problema, testou duas ou três, e aí ele já sabia com mais assertividade o que ele precisava de fato testar para escolher a melhor solução. Então, a modelagem aqui, nesse caso, ganhou para ele um avanço muito rápido em identificar a melhor solução, e de uma forma extremamente mais econômica. É uma coisa que a gente faz bastante na aviação, mas tudo dependia de, o cliente já tinha dados ensaiados para a gente validar um modelo, isso a gente não consegue escapar também na aviação. isso foi uma das coisas que a gente conseguiu desenvolver com esse cliente em específico. A metodologia do segundo projeto foi uma metodologia top-down, conhecendo um pouco de como o sistema operava, de quais eram os problemas, a gente começou então a detalhar um projeto desde o conceito até a viabilidade. aí, Roberto, se quiser entrar com um pouco mais de detalhe sobre as entregas que a gente fez. É, aqui, esse era o, esse era um projeto em que a gente foi estudar o faseamento, foi entender como que é que é uma fase de um processo de perfuração da primeira vez que a gente prospectar uma determinada área. Então, para nós entendermos esse ambiente de como que se faz uma perfuração, nós fizemos uma analogia ao que a gente faz hoje para o avião. O avião existe uma troca de informações com o operador e a gente define junto a autoridade certificatória o que a gente chama de perfil de voo. O perfil de voo é uma coisa bastante simples, é dizer, olha, o avião vai ter determinado tempo fazendo um táxi, depois ele vai fazer uma manobra e fazer uma corrida de pista, ele vai decolar, ele vai vencer determinada altura do chão em determinada distância do aeródromo, ele vai fazer uma subida até a altitude de cruzeiro ideal dele, vai ficar um determinado tempo lá também, depois ele vai fazer uma descida, aproximação final, vai fazer um heading para aquele novo local onde ele vai pousar, vai pousar de fato, correr a pista, e depois fazer um novo táxi, que a gente chama taxi out, que é para parar no gate. Então, esse perfil todo, ele é teórico, é muito raro um avião fazer exatamente com aqueles tempos que estão determinados no perfil teórico, mas ele nos auxilia a entender determinadas coisas, por exemplo, se um pneu estourar enquanto eu estou voando, em tese, ele não é problema nenhum, mas se ele estourar quando eu decolei ou quando eu posei, aí sim ele tem um problema, e acreditem, pneus estouram sem estar em contato com o chão também, por causa da diferença de pressão, mas quando ele estoura no chão, naquela fase que eu estou decolando, existe um determinado momento, o pneu murcho, ou o lado que tem um pneu furado, vai puxar o avião para fora da pista, então eu tenho que ter autoridade de controle no solo para garantir que o avião fique na pista, e eu tenho que ter um ponto de decisão, ele estourou antes do determinado ponto de decisão, aquele ponto de decisão, eu freio todo o avião e ainda consigo parar a aeronave em cima da pista, é uma condição controlável, mas se depois de determinada velocidade acontecer esse estouro de pneu, então a tripulação está treinada para prosseguir com a decolagem e tirar o avião do solo porque é mais seguro, ele não vai exceder o comprimento da pista, ele vai decolar normalmente, ele tem capacidade, o avião tem capacidade para isso, então quando a gente vai olhar por fase de voo, a gente consegue olhar o quanto críticos são determinadas falhas, e para cada tipo de falha, para a criticidade que a falha traz, a gente tem que determinar se precisa ter uma ação imediata, se a tripulação precisa ser treinada para essa ação imediata, se ela tem que ter pontos de decisão ao longo do percurso e acompanhar esses pontos de decisão, é extremamente complexo, é como o relógio suíço que o Douglas falou, e no entanto, a operação de perfuração de um poço também tem esses fazimentos, a gente conseguiu, nesse projeto, olhar por fase, quais eram as falhas mais críticas, o que elas trariam de pior para determinadas condições, então a gente foi olhar dentro do bloco de confiabilidade, quanto que era a contribuição de determinadas falhas para o todo, isso é muito importante para a gente conseguir chegar no qual é a confiabilidade total de um determinado sistema, e aqui era o total para uma operação de perfuração, até a completação, isso trouxe uma visão para nós, nós, Embraer, eu, nosso cliente, quais são os pontos de atenção que ele tem que ter durante essas fases, esse foi o projeto que trouxe para o cliente uma visão, e para nós também, uma visão de similaridade das indústrias, então, por determinada metodologia que a gente aplica na aviação, foi possível trazer a mesma metodologia aplicada agora à realidade de óleo e gás, resguardado, obviamente, as suas especificidades, a gente aprendeu muito com isso, e o cliente descobriu uma nova ferramenta, uma nova abordagem, uma nova forma de interpretar os problemas que ele via no campo, isso é o que foi, acho que a trazer assim a probabilidade do BOP durante, o número em si era menos importante na verdade, o mais importante era a gente ter essa troca e compartilhar com ele a forma de abordar o problema que ele enxergava. Quer acrescentar, Douglas? Não, acho que é isso mesmo, passar para o próximo aqui, árvore de falha. Árvore de falha, a gente usa árvore de falha para identificar quando que várias coisas juntas levam a um fracasso total, essa que é a realidade, o que a gente quer é que o avião fique voando da forma segura e completa. Mas, como a gente fala, o avião nunca cai por uma única falha, existe uma sucessão de falhas, existe um alinhamento de situações que acaba culminando com, às vezes, uma tragédia. Então, para evitar que essas coisas aconteçam, os nossos sistemas são arquitetados de forma que, se falhar determinada coisa, eu tenho tal ou outra coisa funcionando. se falhar determinada função, determinado outro equipamento performa aquela função para mim alternativamente. É muito fácil de ver isso de uma forma bem simples, o trem de pouso de um avião de passageiros tem que ter pelo menos duas rodas, sempre. Aquela perna daquele trem de pouso tem que ter pelo menos duas rodas, porque se furar uma, aquele outro pneu é capaz de suportar o peso que está incidindo em cima dele em todas as condições previstas para voo, pouso e decolagem. Ou outra forma de falar, os aviões de passageiros obrigatoriamente tem que ter pelo menos dois motores, porque todo bimotor é apenas um bom monomotor. Se eu falhar aquele motor durante um voo, eu tenho outro e o outro é capaz de manter a aeronave voando com segurança. A aeronave já é projetada com toda essa robustez, com toda essa capacidade para garantir segurança. Mas nem sempre é tão simples de montar um sistema que uma determinada falha somada com outra falha somada com outra iniba um efeito catastrófico para o voo. Então, é por isso que a gente trabalha muito com árvore de falhas. A gente junta vários elementos, alguns se combinam esse e aquele ou esse ou aquele. Existe essa possibilidade de determinada coisa ou determinada outra coisa levar a um evento. Existe a necessidade, às vezes, de ter dois ou três eventos acontecendo simultaneamente para que um evento acima ou a combinação dessas falhas levem a uma situação cada vez mais indesejada. Conforme a gente vai subindo a árvore de falhas, existe uma probabilidade que é calculada para cada uma dessas caixinhas, elas vão se somando ou se multiplicando até chegar no evento topo. Espera-se que o evento topo tenha hoje uma aeronave de classe atual, equivalente a dez com pelo menos nove zeros na frente para que a probabilidade seja um em um milhão, um bilhão de eventos por hora voada. Isso é muito difícil de atingir, obviamente, depende de treinamento da tripulação, existe bastante responsabilidade na manutenção, existem autoridades garantindo que aquelas características do produto são mantidas ao longo da vida do produto. ou até melhoradas ao longo da vida. Então, isso aqui é um exemplo de árvore de falhas, a gente realimenta isso ao longo da vida do produto, que eu citei lá no começo do Life Cycle, a gente aprende que o avião, às vezes, tem determinados comportamentos que a gente não conhecia, vem aqui e acrescenta esses comportamentos para ver se o evento topo ainda está preservado. E a gente conseguiu fazer isso também para um equipamento, um sistema que vai no BOP, também para um cliente a gente conseguiu montar isso. Foi bastante difícil, porque, obviamente, como o Douglas já falou, resgate de dados de campo é muito difícil, mas a gente conseguiu com determinadas similaridades de equipamentos que a gente conhece, estabelecer probabilidades mais ou menos. e aí a gente conseguiu o nome para as funções, né? E quais são os problemas que a perda da função traz para chegar nesse perda total da capacidade de hang-off, esse seria o chamado evento topo, né? E existem as probabilidades de cada um desses equipamentos falhar individualmente. A gente foi entender como é que o sistema funciona para depois entender quais são as funções que desempenha, para depois entender qual é a probabilidade de cada uma dessas funções, como que elas se interagem umas com as outras. E para a nossa grata surpresa, e claro, tinha que ser assim, né? O equipamento era dimensionado já para conviver com determinadas falhas, né? Ele não é... Falha é uma coisa, não funciona mais nada. Ele é um equipamento feito com bastante inteligência e muita robustez, né? Então, para nós, foi uma grata surpresa conseguir montar isso num exercício de um equipamento que para nós de aviação é desconhecido. Então, o evento topo, na verdade, trouxe para aquela empresa a visão de qual é a real expectativa de probabilidade de falha do produto que ela estava colocando no mercado. E para nós, foi uma surpresa muito positiva, porque a gente viu que durante a exposição dela, ou seja, enquanto ela está em operação, resguardada todas as condições de manutenção adequada, de operação adequada, o equipamento em si é feito para ser bastante confiado. Vou passar, tá? Então, aqui, exemplos de cut sets, das falhas lá, então, a ideia aqui, a gente viu que tem mínimas, são poucas as falhas single, né? Que falha única que leva a um efeito catastrófico, são os mais prioritários quando a gente vê esse tipo de sistema, de situação, certo? e falhas duplas, né? Que dependem de duas falhas para poder ter um evento catastrófico. Isso aí foi legal também, foi um aprendizado, né? Posso dizer assim, tanto para a gente quanto para a indústria, e a ideia, né? Foi passar para o fabricante isso aqui, para que ele já pudesse ter conhecimento disso, lógico, e atuar no reprojeto do equipamento, né? Melhorando esse tipo de comportamento e prevendo, né? O prevenindo para que não aconteça esse tipo de falha, né? Dada a situação, se o evento eventualmente acontecer. Então, eu queria aproveitar um minutinho só para acrescentar uma resposta a uma pergunta do Vitor Almeida, ele perguntou que a indústria de oligais investe não tão forte em confiabilidade, né? E a ANAC, como é que a ANAC atua em cima de confiabilidade? Então, infelizmente, eu devo frustrar a pergunta, a ANAC, ela não se preocupa diretamente com a confiabilidade, ela se preocupa com a segurança. Ela quer ter certeza que em um determinado voo, a aeronave vai voar com segurança. A confiabilidade, ela acaba se traduzindo em repetidas vezes conseguir garantir que a aeronave continua voando. Então, isso acaba trazendo um efeito econômico, isso acaba trazendo um efeito de imagem, claro, né? E, principalmente, ela acaba trazendo uma série de desdobramentos que vão lá na estrutura do projeto para garantir confiabilidade. Mas a confiabilidade, realmente, para a ANAC não é um requisito, ela é um requisito do mercado, é um requisito para quem voa o avião, a confiabilidade significa aquele número que o Douglas trouxe agora há pouco. Para 99,4% das vezes que eu entrar numa aeronave, eu sei que ela vai decolar dentro do horário, né? Isso é uma confiabilidade. É diferente de, ah, eu vou chegar no final da minha jornada no aeroporto que eu contratei, né? Que é conseguir atingir o aeroporto que a gente pagou o bilhete. Às vezes, acontece uma falha no meio do caminho, a aeronave tem que pousar antes, né? Isso é não confiabilidade, mas não é um efeito de segurança, porque a aeronave, em tese, pousou em outro lugar, mas pousou com segurança. Então, a ANAC não se preocupa tanto com a confiabilidade. A ANAC, ela vai realmente legislar em cima da segurança em voo. O que nos remete à confiabilidade realmente são requisitos do cliente e do mercado. O cliente que compra as aeronaves, são os operadores, e o cliente usuário, na verdade, que é o consumidor, que de fato só vai querer voar em aeronaves que garantam para ele que vai chegar no horário, que vai chegar no aeroporto contratado todas as vezes que ele entrar num avião. E a competição, né, Alberto? Quer dizer, se a gente não fizer isso, o concorrente faz, e aí a gente fica para trás. Então, é um argumento a mais para o cara, para o cliente não escolher o nosso produto e procurar o do concorrente, porque ele opera melhor, ele tem mais segurança que ele não vai perder dinheiro para o equipamento. Se isso acontece. Exatamente. Exatamente. algumas contribuições que a gente teve oportunidade de implementar, né, que eu queria trazer aqui para vocês, então, falando brevemente, um plano de manutenção baseado em confiabilidade, né, então, uma vez que a gente conseguiu desenvolver todas essas entregas e lições aprendidas, né, que foram compartilhadas, né, um dos últimos passos foi o plano de manutenção em que corrobora ou que puxa muito dessa confiabilidade que vem do sistema e da lição aprendida que vem de campo, então, um plano de manutenção que olha para os dados de campo e, como eu disse anteriormente, se o sistema está falhando muito, ele é revisado para ser com menor espaçamento para que a gente possa admitir a confiabilidade ou a predição daquele equipamento lá e saber, olha, se ele vai falhar com menos tempo, então eu vou fazer uma manutenção antecipada e eu não vou esperar que o que ele fale no meio de uma operação para depois ter que trocar parar toda a operação, então eu vou trocar ele antes, né, ou se por outro lado a gente tinha um plano de manutenção que tinha um período X e quando a gente tira aquele componente ainda ele está com uma condição boa ainda, pouco degradado, uma revisão criteriosa, claro, para espaçar um pouco mais esse plano e aproveitar, né, a oportunidade de não trocar esse equipamento, esse componente naquela hora porque eventualmente você consegue otimizar teu plano de manutenção e otimizar teus custos na operação, né. Outro ponto foi a revisão do projeto da válvula, né, desenvolvendo com o fornecedor, aplicando a metodologia que a gente aplica aqui, que é o 3P, onde a gente chama todas as áreas para corroborar com o projeto, perguntando desde o cara da oficina até o engenheiro, né, e o pessoal de suprimentos, quais são as falhas que podem acarretar, quais são os comportamentos daquela válvula em cada um dos pontos do projeto, né. É importante isso porque às vezes a gente imagina que a válvula se comporta de um jeito e o cara, né, o nosso colega do lado tem uma visão completamente diferente, então, com essa visão multidisciplinar, traz mais robustez para o projeto, né, e foi isso que a gente fez com o fabricante do componente daquela válvula em questão, né, então, fizemos isso junto com eles também. Bom, a revisão do processo também usando uma metodologia de gates que a gente usa no desenvolvimento da aeronave, então, desde o estudo conceitual, né, a gente tem até o, quando a gente aposenta, né, a gente tira a aeronave do mercado, isso leva 40 anos muitas vezes, a gente tem gates que a gente pode controlar isso e ter certeza de que todos os aspectos necessários naquela fase, por exemplo, estudos conceituais, todos os processos olharam para os devidos cuidados que têm que ser feitos antes de passar para a próxima fase, se não concluiu com satisfação, a gente não deixa o projeto andar, a gente segura todo o desenvolvimento na empresa até assegurar que as condições estão satisfatórias naquele determinado gate para só depois andar com o desenvolvimento, né, para assegurar que o projeto vai ser robusto, que ele vai cumprir com todos os requisitos necessários, né, então, a gente trouxe isso também para a indústria. E um relatório de requisitos de como contratar fornecedores para assegurar qualidade na produção dos componentes também. Então, é outra coisa que a gente viu como um ponto que podia ajudar bastante, né, eu mencionei no comecinho lá que a gente viu algumas falhas no processo de produção, montagem de equipamentos, então a gente trouxe algumas coisas da nossa cadeia de suprimentos, né, da nossa área para poder robustecer esse processo também. Então, foram outras contribuições que a gente trouxe aí que estou passando um pouco mais rápido aqui. Eu queria responder uma pergunta, aproveitar esse momento aqui, essas outras contribuições para responder a pergunta do Pedroso, que é o que significa contratar confiabilidade, né, a gente conversou bastante sobre isso, Douglas, com os fornecedores da Petrobras. Na verdade, a gente não escreve assim, olha, eu quero que o seu equipamento seja confiável, né, porque isso é difícil, isso não é mensurável dessa forma, tem que ser uma coisa um pouco mais elaborada. Então, o que a gente faz, basicamente, são três coisas, né, a gente pede que determinados equipamentos, e a gente tem que saber quais são esses equipamentos, se tem um número de série. Esse número de série tem uma função, né, não basta ter apenas um número, nome, né, tem que ser um número de série, um número de série, um número de um, dois, três, quatro de uma série de equipamentos, iguais a ele. Vou contar um caso bem rapidinho. Tem um sensor de pressão na linha de combustível do avião. Esse sensor tem um número de série. Quando ele foi embarcado no avião, foi instalado no avião, o avião tinha X horas voadas. E, em um determinado dia, o mecânico estava rodando em volta do avião, todos os dias, existe um mecânico que faz um walk-around, que a gente chama, ele olha se existem vazamentos, identificou um vazamento de combustível naquele avião. Aí, ele acessou a região, viu um sensor de pressão de combustível, que é esse sensor que eu estou falando, foi lá e trocou o sensor de combustível. Quando ele trocou, ele pegou aquele sensor que estava vazando, viu o número de série, foi lá no logbook do avião, que a gente chama, é um livro que traz todos os equipamentos que entra e sai do avião, e foi ver quando ele foi instalado, em quantas horas voadas aquele avião já tinha. Aí, ele comparou com quantas horas voadas ele tinha quando foi removido, ele falou, bom, esse sensor durou, sei lá, 200 horas voando. Então, ele foi juntando equipamentos que foram falhando ao longo da vida daquela frota, olha, falhou outro, falhou outro, falhou outro, ao longo de um determinado tempo, ele reuniu as informações e falou, olha, na média, entre o momento que instalo o sensor e o momento que eu removo o sensor, eles têm durado, na média, 300 horas. Aí, eles ligam para a Embraer e falam, escuta, esse sensor aqui, Embraer, você me garantiu que ele vai durar 500 horas, mas está durando, sei lá, 300 horas. O que está acontecendo com esse sensor? Bom, do ponto de vista técnico, a gente tem que estudar qual é a causa raiz, que foi o que o Douglas falou, mas do ponto de vista contratual, eu pego esses sensores todos, vou lá no fabricante de sensor e falo, eu quero que você melhore o seu sensor porque nós contratamos esse sensor durar 500 horas e você está entregando um sensor que está durando 300 horas, nós temos que trabalhar em conjunto porque senão o nosso cliente vai nos aplicar uma multa, porque o sensor falhado, se ele falha à noite, antes da primeira decolagem do dia, ele tem quase nenhum efeito em termos de grade de decolagens daquele avião, mas se ele de repente falha na terceira, na quarta, ou na quinta perna daquele dia, de uma cidade para outra, ele pode causar um atraso, que é aquele SR que o Douglas trouxe lá no começo e o SR é uma coisa que o nosso cliente contrata com a gente, então o cliente contrata um SR, para isso eu tenho que ter feito todos os cálculos para saber qual a confiabilidade que aquele equipamento tem que durar e aí eu vou lá no fornecedor e digo, olha, vou contratar de você essa série de sensores desde que você me garanta que ele tem que durar minimamente tanto e aí esse fornecedor ele faz uma série de testes em bancada para garantir que o sensor vai durar aquele tanto porque ele ganha com isso ele cobra mais caro para fornecer esse equipamento sofisticado dessa forma que tem um número de série que tem uma durabilidade contratada, né e é mais ou menos assim então que a gente na verdade a gente infere sobre diversos equipamentos como tem que ser a durabilidade para a gente chegar a uma inferência sobre a confiabilidade total contratada e é isso que a gente vai oferecer para o mercado olha, o nosso avião vai ter uma confiabilidade de despachabilidade de 99,4% e vale a pena colocar também que todos os contratos tanto de compra com o fornecedor quanto de venda para o nosso cliente são bem amarrados nesse ponto então quando a Flávio por exemplo o sensor nesse caso não funciona o nosso cliente vem nos cobrar e ele quer peça de graça ele quer uma solução mais rápida e os nossos contratos com os nossos fornecedores também prevêem isso então não é simplesmente não cumpriu me ajuda aí então nossos contratos prevêem muitas vezes peças que a gente chama de rotables quando as peças são reparáveis ficar rodando entre os clientes ali durante o momento até que ele consiga substituir todo aquele lote que porventura não está durando o tanto contratado para poder não ser penalizado com multas então a gente tem isso contratualmente também para segurar a cadeia tanto para o nosso lado quanto proteger o nosso cliente também nesse caso da confiabilidade então se a peça não funcionar provavelmente a gente vai fornecer peças gratuitamente ou numa condição muito melhor para o nosso cliente para que a gente possa mitigar esse efeito que não estava contratado que está fora do nosso acordo então não só que dizer isso é uma coisa maravilhosa isso é apenas uma forma que as indústrias são organizadas de uma forma diferente como eu falei o Douglas falou poxa é muito caro colocar as peças lá no campo às vezes a gente não consegue nem cobrar do cliente contratualmente isso torna a aviação cara mas por outro lado no óleo e gás eu vi uma capacidade um supply chain organizado de uma forma que conseguia colocar uma válvula em substituição uma defeituosa no RIG lá no Mar do Norte no dia seguinte é uma coisa espetacular mas a indústria foi organizada de uma outra forma provavelmente existem nos contratos entre essas empresas uma cláusula de em quanto tempo você tem que me atender caso aconteça uma falha é diferente dos contratos que a gente tem na aviação foi organizado de uma outra forma dando andamento aqui então algumas oportunidades que a gente identificou e que a gente trouxe isso no finalzinho do projeto então a definição de requisitos objetivando os requisitos da missão então para que aquela plataforma está lá no mar qual é o requisito dela de operação e desse momento para trás começar a fazer o breakdown desse requisito para entregar lá na válvula lá no componente qual é o requisito daquele componente separado e a gente viu coisas diferentes por exemplo no equipamento tinha um requisito que o equipamento tinha que ter duas vezes a mesma função em vez de ter um requisito um pouco mais claro de que aquela função tinha que ser garantida por no mínimo tantas horas de operação tantos ciclos de operação então é uma maneira diferente de contratar isso para isso é lógico tem que ter atualização de contrato não tem jeito como o Robert estava falando a indústria ela se organizou de uma forma a gente até apresentou uma forma diferente de fazer mas a gente reconhece que não é uma coisa simples é uma coisa que a indústria tem que ir junto ela tem que caminhar junto senão vai ficar pontas desamarradas e o pessoal vai se frustrar e talvez não consiga o objetivo final que é aumentar a confiabilidade nesse caso do equipamento outra proposta também foi amarrar contratualmente a qualidade e como que as revisões dos problemas que acontecem em campo como que ela chega lá no fornecedor e aí é um trabalho de várias mãos porque depende do fornecedor avaliar os dados que recebe para melhorar o equipamento mas antes disso depende do operador pegar aquele equipamento e fazer uma descrição adequada do que aconteceu com aquele componente lá para poder chegar até o fornecedor para que ele tenha condição de melhorar se isso não se os ambos as empresas não trabalharem juntas isso não vai acontecer o fornecedor do equipamento não tem condição de adivinhar o que está acontecendo lá na operação lá no campo então é de novo é uma amarração contratual nova é um jeito de operar diferente mas é um jeito que traz bastante bastante ganho para a indústria como um todo tem uma pergunta aqui sobre se a Embraer tem um grupo multidisciplinar para a indústria de petróleo não a Embraer ela teve uma iniciativa chamada Embraer Sistemas da qual o Daniel era o diretor e essa essa iniciativa da Embraer era uma busca de similaridades de aplicação de conhecimentos aeronáuticos em diversos setores relacionados a energia então não somente óleo e gás mas a gente também mexeu com eólico mexeu com mineração com agronegócio a gente pôde inserir pessoas especificamente treinadas ou que tinham conhecimentos aeronáuticos que serviriam para aplicação naquela naquele problema específico que determinado cliente pudesse nos apresentar então a ideia ali era a gente fazer uma troca realmente conhecer um pouco mais dessas indústrias porque no fundo a Embraer tinha um interesse de gerar uma certa sinergia que fosse talvez aparecer com nova linha de produtos e serviços e mais recentemente acho que todo mundo deve ter visto na mídia aí foi lançada a empresa IVE que é a empresa do veículo aéreo de decolagem vertical que deve futuramente ser um veículo de transporte interurbano talvez entre cidades de pequena distância e a proposta é que ele seja todo elétrico tem uma tendência mundial de busca de soluções para isso iniciou com drones e agora estamos falando de transporte de pessoas também dessa forma então na verdade é uma forma diferente de fazer um transporte aéreo onde a base energética não é o óleo mas a base energética é elétrica pode ser uma conversão de energia térmica em elétrica mas por exemplo o Brasil nossa matriz energética elétrica é quase toda hidrelétrica então aqui não seria necessariamente óleo mas nós vislumbramos para um futuro aeronaves cada vez mais eficientes e menos dependentes do óleo claro a intensificação do tráfego aéreo deve aumentar claro deve ter muita intensificação ainda não acredito que o covid vai acabar com a aviação pelo contrário as pessoas têm sentido cada vez mais necessidade de sair de suas casas por uma questão agora quase obrigação social de ficarmos em quarentena mas isso lógico um dia vamos superar e as pessoas vão querer novamente ver o mundo não somente para turismo muitas empresas têm refreado transporte de pessoas a trabalho também pela própria segurança dos seus funcionários dos seus representantes mas isso deve abrir porque nada substitui o olho a olho o aperto de mão verdadeiro é muito difícil conviver sem isso até para se formar verdadeiras uniões então o que a gente vê é que vai existir uma demanda para a hora ela vai continuar crescente porque a quantidade de aeronave deve aumentar o consumo deve aumentar mas para centros urbanos talvez não seja a melhor solução a gente viu essa semana que a Grã-Bretanha quer de fato banir proibir a venda de veículos terrestres movimentados a derivados de petróleo que seja principalmente para veículos de transporte pessoal que seja tudo elétrico essa tendência é uma coisa que a gente tem olhado com bastante lá para frente é muito desafiador e por causa dessa iniciativa da Embraer Sistemas de olhar fontes de energia ou relacionamento do conhecimento aeronáutico com a energia tentar identificar oportunidades de futuro e desenvolvimentos tecnológicos futuros foi ali que apareceu essa necessidade de conhecer um pouco sobre o óleo e o gás mas não existe realmente um grupo na Embraer focada em óleo e gás existe engenharia de desenvolvimento de sistemas que trabalha especificamente com combustível mas é uma área de sistemas de combustível para aviação fazer o sistema de combustível do avião transferir do tanque para o motor basicamente mas Roberto se eu puder te complementar a gente tem a TEC que é uma empresa do grupo Embraer em que todo o negócio de óleo e gás que a gente vislumbrava parcerias e consultorias que a gente fazia naquele momento foi transferido para essa empresa hoje até eu trouxe eu convidei o Jefferson que está assistindo a gente aqui no backstage essa apresentação aqui e o objetivo da TEC um desses objetivos é eventualmente trazer essa informação trazer esse conhecimento da indústria da aviação para outras indústrias então eles utilizam toda mão de obra é do mesmo jeito que a gente fez eles contratam Embraer e a Embraer ajuda eles nessa prestação de serviço quando acontece para trazer conhecimento da indústria da aviação por exemplo para outras indústrias no caso aqui óleo e gás que a gente está falando tem mais um slide Douglas eu acho que tem ah isso aqui era um outra coisa que a gente queria trazer aqui como inspiração é uma coisa que a gente começou a fazer já tem algum tempo que é o que a gente chama de avião virtual então a gente começou isso já tem tempo já tem mais de 10 anos a ideia é projetar todo o avião dentro do sistema para que a gente entenda os comportamentos de cada interface entre sistemas virtualmente antes de de fato começar a produzir esse avião é um sistema que ajuda muito a gente a operar a evitar problemas né com pelo desconhecimento ou pela interface entre o sistema mecânico ou o sistema hidráulico às vezes linhas hidráulicas por exemplo linhas elétricas que porventura os projetistas estão trabalhando ao mesmo tempo e pensando em passar pelo mesmo caminho então várias são várias vantagens que a gente vê em projetar uma aeronave toda no papel né dentro do computador primeiro para depois sair montando ela né para criar só depois disso criar o primeiro protótipo né então é uma prática que a gente vê bastante valor agrega muito valor agiliza né reduz o nosso tempo de desenvolvimento também é fazer um avião virtual né e é uma das coisas que a gente enxerga né e traz aqui né que assim acho que a gente podia contribuir também com a dica de começar aos poucos a implementar isso na indústria do óleo e gás também então como fazer esse modelamento né a gente não tem resposta mas assim imagino que de sistemas menores e ir crescendo para incorporar num sistema maior integrado que é uma plataforma de produção né é um caminho que ajudaria muito a indústria a entender os comportamentos dos diversos sistemas ali e evitar problemas que eventualmente ocorrem hoje dado esse essa quantidade enorme de sistemas que tem que trabalhar juntos né no dia a dia tem uma pergunta aqui sobre com relação a confiabilidade qual é a opinião nossa sobre controles elétricos que vem sendo usados em substituição a sistemas hidráulicos né perguntou qual que é a nossa opinião sobre a confiabilidade né para atuações críticas na aviação ou no óleo e gás essa é uma excelente pergunta eu queria fazer uma pausa só sobre um momento histórico a Embraer o 190E2 é um avião 100% fly-by-wire quer dizer que os atuadores deles são 100% elétricos todas as superfícies primárias de controle do avião são elétricas né não tem mais atuação o mecânico não está fazendo o piloto não está fazendo força de verdade quem está fazendo força é um computador e é ele que está comandando as superfícies eletricamente mas esse é o produto de agora o nosso primeiro produto fly-by-wire de verdade o primeiro avião nosso que teve fly-by-wire foi o AMX projetado lá na década de 80 então a evolução tem sido gradativa até o ponto que a gente tem o domínio da tecnologia vai para a próxima etapa e esse domínio tecnológico levou décadas para acontecer até a gente ter um avião full fly-by-wire na verdade o primeiro full fly-by-wire é o Traitor 600 que a gente está comercializando na aviação executiva nós fomos para uma situação by-wire não é tanto pela confiabilidade que a gente tinha no momento tanto que o primeiro lançador foi um produto de defesa o foco tanto não é confiabilidade ou segurança é você conseguir executar uma missão de uma forma eficaz mas com a evolução do produto hoje nós temos tanta confiabilidade no sistema elétrico do que tínhamos há mais 30 anos atrás o sistema hidráulico mas a evolução do sistema elétrico tem várias vantagens é muito mais fácil comandar um sistema elétrico do que comandar um sistema hidráulico porque ele tem estereses porque ele tem uma série de características inerentes à sua composição mas dentro do óleo e gás nós vimos também a possibilidade de tornar principalmente determinados produtos que vão lá submersos serem mais elétricos a gente falou sobre isso porque tudo bem tem a questão de os sinais elétricos serem transmitidos por linhas longas de quilômetros de distância eles terem um certo delay um atraso para chegar até o ponto onde ele vai ser comandado mas o sistema elétrico ele traz diversas outras vantagens quando ele é submerso e isso também é uma das tecnologias que a gente tem vontade de explorar com o futuro se tivermos novas oportunidades de trocas com esse esse ambiente a gente tem visto muito isso tanto na aviação como em diversas outras indústrias tem partido para o mais elétrico o mais elétrico não no sentido apenas de ser limpo eu nem tenho toda essa convicção sobre ser mais limpo mas principalmente por ser mais confiável hoje a gente tem uma capacidade de prever eventos em sistemas elétricos muito maior e de muito mais fácil atuação em termos de manutenção do que sistemas hidráulicos é por isso que a gente tem enviesado por esse caminho e hoje a gente consegue sistemas com potência com desempenho e com confiabilidade às vezes até mais leves do que um sistema hidráulico muito mais fáceis de instalar então acho que é por esse caminho não é apenas uma tendência a gente acredita que hoje a gente já teve que mudar realmente o princípio tecnológico das aeronaves para o elétrico gente é é isso que a gente tinha para apresentar né eu queria agradecer aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da experiência que a gente teve foi muito legal foi muito legal isso é muito legal poder apresentar um pouquinho dessa história aí de trabalhar junto sim sinergia entre as empresas foi bem bacana tem alguma coisa a falar aí eu vou apresentar não eu falei demais dobro Roberto muitíssimo obrigado a gente tem aqui várias pessoas assistindo aqui o público e lembrando que obviamente essa gravação fica gravada então sabemos que vai ter gente com diferentes fuzos horários tempos que vai o público tradicionalmente acaba sempre assistindo diferidamente esse tipo de conteúdo e pessoalmente e acho que todos concordamos com o Pedro estamos assistindo que acho que poderíamos até ter uma série de lives só sobre temas em que a aeroespacial aeronáutica poderia ajudar com o óleo e gás desde gestão de sistemas teve essa pergunta ótima que foi feita aqui também que aí fica também se depois quiser responder sobre fatores humanos tem meio ambiente risco capital eu fiz aqui algumas notações para meu uso pessoal mas que nesse encerramento vocês mencionam aquela analogia do acostamento realmente óleo e gás e aeroespacial aeronáutica você não tem esse second try e fatos que às vezes acho que nós estamos apercecionando nossa indústria de óleo e gás que temos um grande risco ambiental e de fato temos mas o risco que vocês têm não é só ambiental e financeiro como nós mas é o risco humano também vocês estão horas de passageiro transportados todos os dias eu sempre fico chocado quando o número de voos decolando e pousando todos os dias a cada hora minuto mundialmente e nós estamos em vida útil de alguns componentes de 25 ou 30 anos e achamos que somos excepcionais enquanto vocês têm aviões rodando ainda com 40 anos de tempo e vocês fizeram menção por exemplo do supply chain e nossa percepção da aeronáutica aeroespacial é inversa também de que vocês no supply chain é invejável eu sempre sei que Boeing, Airbus vocês, Embraer sempre tem um número específico de parafuso para cada tipo de avião e avião não pode ficar em terra e vocês têm um sistema de logística mundial operando 24 horas então tem uma série aqui de coisas acho que vocês mencionaram mencionaram por exemplo o big data que vocês têm desde os anos 40 nós estamos falando de big data há 5 ou 8 no máximo 10 anos e nos achamos extremamente modernos enquanto vocês têm aeronaves como falaram falam com fire by wire e vocês depositam confiança nesses sistemas enquanto nós ainda estamos falando de poço elétrico digital fields inteligência artificial big data e ainda tem uma grande desconfiança pela indústria a oligaz ela é bastante conservadora na adoção desses métodos e sendo que ambos temos o mesmo risco e vocês inclusive o risco humano então acho que muito corajosa e é um ótimo exemplo de risco calculado e de sucesso o que vocês Embraer fazem com os produtos de vocês então eu deixo aberto caso tiver mais uma pergunta mas também não queremos abusar do tempo de vocês foi uma aula excelente que vocês deram de sistema de engenharia confiabilidade a gente agradeceu muito aqui as perguntas que todo mundo deu e acho que a gente pode até futuramente pensar em mais uma sequência de live só nessa cross polinização entre aeroespacial e aeronáutica e eu ligar esse Douglas Roberto ou Pedroso também se quiserem complementar com algumas palavras por favor fique à vontade eu não quis comentar sobre a pergunta de fatores humanos porque é uma pergunta extremamente pertinente mas é um outro capítulo para poder responder mais uma live que a gente pode organizar com certeza com certeza mais uma live só de duas horas para esse assunto com certeza Douglas Roberto Pedroso não sei quem mais quiser comentar eu acho que como você estava falando do supply chain que vocês veem a gente como uma indústria bem desenvolvida acho que a gente tem um olhar para dentro de casa 20 horas falhas que tem que melhorar que tem melhorar mas é legal isso quando você volta para fora você consegue também ver quantas outras produtos são desenvolvidos e quantos agentes também tem ali de desenvolvimento bacana também foi uma das outras coisas que a gente teve a oportunidade de experienciar durante esse trabalho Alberto Douglas gostaria de agradecer imensamente pela aula que vocês deram eu normalmente gosto de fazer um pequeno resumo mas o Rodrigo me furtou essa possibilidade ele fez um grande resumo de tudo que vocês falaram que realmente foi muito interessante todo todas essas similaridades e na verdade grandes diferenças que nós temos e pontos que vocês estão muito além da gente então realmente é muito interessante isso mas de qualquer forma eu vou deixar eu gosto de resumir numa única frase e eu achei muito interessante uma frase que foi assim nós não temos acostamento e é assim para vocês e é assim para nós e com a diferença que o Rodrigo muito bem pontuou que no nosso caso pode ter um dano ambiental pode ter um dano financeiro e no caso de vocês com certeza vai ter dano humano muito significativo e eu costumo dizer que morrem 180 pessoas por dia no trânsito do Brasil é um avião caindo só cai um avião a cada cinco anos mas o efeito é catastrófico o efeito é muito pesado realmente essa necessidade de se antecipar de ter tudo sob controle é impressionante e nós temos e talvez tenha sido um dos pontos no qual nós temos nós temos buscado essa parceria com vocês essa antecipação e essa necessidade de prevenção de grandes acidentes nós realmente também não temos acostamento assim como vocês com isso eu gostaria realmente de deixar meu agradecimento e reforçar as palavras do Rodrigo Rueda que nós precisamos organizar um talvez um webinar series sobre lições aprendidas e lições compartilhadas dessas duas indústrias que realmente vale a pena talvez incluindo aí os fatores humanos e outras coisas para a gente poder discorrer um pouquinho mais mas de qualquer forma foi um evento excelente muito obrigado realmente muito obrigado por essa aula que vocês deram gostaria então de agradecer também a todos que estiveram aqui e lembrando que essa quinta-feira os SPE Web Talks são todas as quintas-feiras e as Tech Tuesday nas terças-feiras às 18 horas com temas muito importantes muito obrigado a todos uma boa noite tchau Obrigado.